Ok, confirma isso. Estamos em direto? Ok, entrar em direto em 5, 4, 3, 2, 1, caiu-vos em tiro aí. Já estamos, já estamos. Não sei se a malta soubesse, nós estamos aqui a confessar. Ui, 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 ui. Não sei se estava no ar. O que é que vocês ouviram? Pois foi, se calhar ouviram. Se calhar ouviram. Está tudo, olha, é mentira. Não é mentira. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Sim, eu sei que pareço um tio da Oeiras, porque eu sou um tio da Oeiras. Bom, o porquê que eu estou assim já vou explicar. Porque daqui a pouco, no final desta emissão, eu vou te retirar este roubo e vou mergulhar numa água gelada. Isto deve estar, Ricardo, que é 3 graus? 3, 4? 2! Ricardo Pinhão, já te vou apresentar, mas se não levas a mal, vou apresentar primeiro. Se bem que dispensa apresentações, mas diz a etiqueta que vamos apresentar primeiro as senhoras. Gisela João, bem-vinda ao Maluco Beleza. É a primeira vez que estás no Universo Maluco? É verdade. Vamos passar umas palmas para a Gisela, todas as 4 pessoas que estão aqui. Ok, ok, Gisela, bem-vinda ao Maluco Beleza Show. Tu tens muito boa onda, cruzarmos-nos uma vez numa festa. É verdade. Olá Rui, olá Gisela. Os meus irmãos são muito obcecados por ti. Oh pá, isso pois passa. Há muitos anos, muitas vezes quando eu me mudei para Lisboa, estavam-me sempre a perguntar, já conheceste o Rui, ou não? Já conheceste o Rui? E depois, não sabes que é uma cena quando se conhece... Ainda bem que não foram eles a conhecer. Porque, de facto, nós ficamos sempre um bocadinho desiludidos quando conhecemos os ídolos ou... Não, já me aconteceu isso. Mas na maior parte das vezes... Não vou dizer. Não é elegante. E não interessa. Português. Estranho é que português. Português. Mas também é normal, porque nós fantasiamos um bocadinho, não é? Exatamente, é por isso que eu não quero dizer, porque... Lá está, é isso, é isso que eu acabaste de dizer. Eu fantasie uma coisa e a pessoa não era... Não corresponde. Não corresponde. E não é justo. E não está mal, está tudo bem. Eu é que passei a ter um entendimento diferente. Não é por isso que deixo de gostar muito. E da arte, que essa pessoa me faz e que já me inspirou tanto. Alguém que é teu colega de profissão, no mundo da música, temos aqui um Tiago Max, não, é New Max, Tiago Novo. Daí a cena, presumo eu, não é? New vem daí, mas o Max vem de onde? Vem do Max. Já explicaste isso seguramente em entrevistas. Ah, é? Olha, eu não sabia. De minha infância, não é? E foi aquela fixação quando era miúdo pelo... Então se fosse o Rambo, era o New Rambo. Podia ser, o New Stallone. O New Stallone. Podia ter sido, mas tive mais sorte. Ok. Já tiveste alguma desilusão com... Pá, todos já tivemos. Pá, não venha a conselho. Todos nós já tivemos desilusões com pessoas que conhecemos e que admiramos muito. Já tiveste... Já, já, já. Não podes dizer o nome também, não é? Claro, não. E eu acho que a culpa não é do outro. É exatamente... É nossa, é desse lugar. As experiências às vezes são diferentes de cada um, não é? Aliás, e se calhar a mesma pessoa contiga é diferente. As ilusões a acontecerem são sempre os nossos, porque nós é que criámos as ilusões. Claro. Uh! Forte, não é? Portanto, o truque é não iludir-nos. E não se iludam. Uou! Porque hoje vai ser uma emissão especial, porque temos aqui alguém... Nossa, não conhecem o Ricardo. Acabaram de conhecer. O Ricardo já nos pôs aqui a fazer umas respirações. Ricardo Pinhão, bem-vindo. Eu conheço o Ricardo há aqui dois meses, um mês e meio. Sim. Está aí. O Ricardo vem-nos falar sobre algo que eu agora também estou, de alguma forma, interessado e estou a tentar praticar com regularidade, que é o contacto com a água fria, a água gelada, os chamados banhos gelados. Há toda uma filosofia, há todo um método que de resto és aqui representante, porque és credenciado pelo método Wim Hof. Já ouviram falar nisto que não fazem a mínima ideia do que é isto? Banhos gelados... Tu mais ou menos? Ah! Tu mais ou menos? Sim, eu já tinha ouvido falar e estive a conversar um bocadinho com ela ali também há pouco. E tu não, Tiago. Não. Fazes a mínima ideia? Tenho uma ideia, não é? Se eu te disser que há malta, nomeadamente este que te fala, que acredita... Eu acredito um bocadinho. Ele acredita muito porque esta prática de nos colocarmos numa água com menos... de 4 graus, 5 graus. Eu não sei a partir de quanto é que é considerado gelado. Sim. É 5 graus? Não existe uma temperatura específica, sendo que depois é uma questão de desafio. É uma questão de desafio. Mas os benefícios em si podem acontecer abaixo de 10 graus. E aí... E ficas com febre, é um alerta. Exatamente. Exatamente. É uma reação. Uma reação. Bom, já lá vamos explorar isto. Só se também se tiverem dúvidas, podemos colocar aqui ao Ricardo. Eu já estou mais ou menos familiarizado com o tema. De qualquer forma, há sempre perguntas que surgem. Já nos puseste aqui a respirar. Eu estou super oxigenado. Porque há uma coisa que vai acontecer no final e eu vim para aqui. É a terceira... Eu falo como se tivesse muita experiência, mas é a terceira vez que eu vou para um banho assim. Portanto, eu não sei como é que vai... Ah, mas tu já foste. Eu já fiz duas vezes. Ah, já fizeste mesmo. Ok. E a primeira estava assim. Não foi com o Ricardo. Aguentei para aí 2 minutos. O que não é mal. Mas a terceira já foi com o Ricardo, aqui na minha casa, e aguentei, o que é, 5 minutos? 5 minutos, sim. E podia ter ficado outros 5, porque eu estava muito confortável aqui, mesmo muito confortável. E hoje não sei como é que eu vou sentir aqui. Tranquilo. Aquilo que estavas a preparar há pouco é o mesmo para aqui. Zero expectativa. É. 100% de curiosidade. Como correr, vai correr. Cada vez que vamos ao gelo, vamos ao gelo. Vai ser uma experiência diferente. Hoje vão ver ruínas a arrapar um frio. Sim, senhor. Hoje não, não é? Hã? Aqui é champanhe, moe chandó. É, moe chandó. Temos que agradecer, antes que eu me esqueça, à Gelito, que é uma empresa que entrega gelo em casa das pessoas. Obrigado à Gelito por ter entregue aqui esta quantidade, que ainda está aqui uma quantidade considerável de gelo. Mas isso também, olha, isso é outra questão que vou colocar, porque não é fácil... A logística. A logística, não é? De termos uma banheira assim, termos... Ou se há outras formas de nós obviarmos isto. Já te vou perguntar. Para já. Tem que falar convosco. Coisas que eu sei da vossa vida. Sei que lançaste um álbum em 2009 e depois às tantas relançaste. Agora estamos a fazer uma ressurreição. Mas é que só esteve disponível durante tipo um ano? Foi o primeiro disco a ser gratuito, completamente gratuito. Na história de Portugal? Na história de Portugal. Sabiam disso? Saiu o dia 1 de janeiro de 2009. Foi naquela fase de transição do CD, da pirataria, que estava em altas. E depois... E porquê é que teve para fazer isso? Mesmo que passeias o primeiro? Foi na altura. Percebi-me que os CDs, que não se vendiam CDs, e era um bocadinho estar um passo à frente. Ainda não havia grandes plataformas digitais. O iTunes estava a começar. E lançaste como o New Max? Como o New Max, sim. E só que logo a seguir sai um single, que é o Amor é Mágico, dos Expenses e do Sol. Que abafou completamente. E não tenho mãos a medir, concertos, promoção. Então tive que pôr na prateleira. Acabou por ficar 13 anos guardado na prateleira. E agora vou voltar a tocar-o. E já está nas plataformas digitais. Há uma edição em vinil também. Eu descreguei para o Spotify. O quê? São músicas... Olha, eu descreguei. Chama-se Fala Solo. Olha o que é o som. É o Grimfado também. Pois tem. Tem esta onda. Muito fixe. Descarreguei, descarreguei agora e vou começar a ouvir isto logo. Tem esta onda também. Ah, me disseram muito, é muito interessante. Isto é a tocar-o. Mas isto é um som intemporal. Porque se lançaste daqui a 13 anos vai estar na moda outra vez. Está na moda que pensa que isto saiu agora. Estás a ver? Três anos. Que engraçado. Mato Renni e tudo já foi há 13 anos atrás. Sim, também está no disco. Mato Renni. Sabes que enquanto artista, eu acho que a coisa que me dá mais gozo a mim e aquilo que eu procuro mais nos poemas que escolho para cantar, nas músicas que escolho para fazer ou para cantar, é exatamente isso. É não ser datado. Imagina-se que daqui a 20 anos vai ser ouvido. Assim como eu, por exemplo, no meu primeiro disco, eu gravei um disco de fado tradicional. As melodias já existiam, os poemas também já existiam. Eu só fui buscar poemas que eram cantados noutros fados, outros que não tinham sido cantados ainda, mas nada era original. Mas isso era bom no mundo do fado, não é? A cena de rapinar, rapinar... Não, não é rapinar. Quando se fala de fado, está-se a falar da melodia. Sim. O fado é a melodia. E existem muitos que são... Estandartes. Fados tradicionais. Sim, exatamente. E depois a piada é brincar-se com a estrutura dele. Imagina, é uma quadra. Sabes que é uma quadra, tu encaixas um poema lá, que pelas tônicas, que fique bem com a melodia, e a outra pessoa pode cantar o mesmo poema e pela sua interpretação pode soar outra coisa diferente. É outra música. Porque é exatamente isso. Numa casa de fado, eu já vi isso acontecer, fazermos mesmo essa brincadeira. Vou cantar o fado cravo com o Maldição. São botelegues, estás a ver? É tipo botelegues. Estás a ver botelegues? Sim. É onda botelega, é misturar... É isso? É um botelegue. Mas eu acho engraçado que essas músicas eram todas mais velhas do que eu, são, mais velhas do que eu, as letras também, e elas fazem sentido, e fazem sentido ainda hoje. E eu acho que isso é a coisa, é aquilo que a mim me faz acreditar que a arte é muito maior que nós e que vive no tempo precisamente por isso, porque se eu estiver a falar de uma situação que seja datada, daqui a uns tempos já não fará sentido. É claro que há todas aquelas questões de críticas sociais, por exemplo, e que há eu acho que, eu acho que um artista deve ser livre no seu expoente máximo, mas acho que há algumas obrigações e uma delas é dar voz a quem não pode, não pode entrar pela casa das pessoas dentro. Mas achas que o fado cumpre esse papel? É curioso, porque nós não associamos o fado da música de intervenção? Não associamos, não é? Ah, mas é, tu, sabes que eu costumo dizer que o fado é como o hip-hop, são músicas da rua, só que o fado fala de uma forma mais doce, mais amorosa, é sempre por via do amor, mas por via do amor... E é bem gangster também, atenção, o fado é bué da gangster, é o mais gangster que existe. Pois é, é, quer dizer, é essa. E tu, se fores ouvir antigos, fatos antigos em que eles falavam das navalhadas e que aconteciam e das coisas que aconteciam nas tascas e tal, eu acho que no rap e no hip-hop eles são muito mais in your face, naquilo que dizem, uma forma muito mais, não quero dizer agressiva porque não é agressiva, mas sabes o dom da palavra ser mais na tua cara? Sim, in your face, é. O fado é uma coisa, estamos sempre a falar do amor, mas podes estar a falar tudo, não é? Pode estar a fazer uma crítica social fortíssima quando estás a falar de um poema sobre o amor e eu acho muito curioso que muitas pessoas às vezes não se percebem disso, mas eu acho que para mim, pelo menos o desafio é esse, é conseguir fazer, nem que seja um gajo que está lá sentado no público, vá para casa, questionar-se, sabe, questionar o... E um clássico também, que é para qualquer músico, acho que é o sonho, é até quase um projeto, aquilo que nós falávamos, quase um projeto de imortalidade, muita gente tem e acho que os músicos têm esse projeto, nós sabemos que todos vamos morrer, não é? E eu acho que os artistas, todos os artistas, faz parte do seu projeto de imortalidade, deixa a qualquer coisa, não é? É o mais importante, é um bocadinho isso. Há uns que assumem, mas é uma forma de nós nos tornarmos imortais, daqui a 50, anos, vá, tu ainda vais cá estar daqui a 50 anos, mas daqui a 100 anos, é difícil, por muita... Se bem que há quem diga que vamos começar a viver até aos 150, há quem diga, há quem diga, há quem... Não, não está de todo fora... Há quem diga que já nasceram as crianças que vão alcançar, que vão alcançar... Queres falar sobre isto, Ricardo? Nós andamos a ouvir os mesmos podcasts, há cientistas atualmente que estudam, que são especialistas em ciência molecular e genética e tudo mais, nem é por aí, é mesmo uma questão de manipulação de genética, que já é possível fazer, que garantem que já nasceu a pessoa que vai viver até aos 150 anos. É meio assustador, mas se calhar é uma coisa que não há volta a dar, porque acho que é o sonho de qualquer pessoa, não é? É viver mais, ou não? Eu não gostava de viver para sempre. Eu acho que não. Depende da qualidade, não é? Depende da qualidade. Depende da qualidade de vida. Duqueci. Eu tenho a vida de 50 anos e correr... É isso aí, fixe. Agora, dos 100 anos até aos 150 anos, no sofá, todo o resto... Não sei se quero isso. E os outros. Eu reconheço em mim, sou uma pessoa muito oposta, eu sou um animal social, mas também sou um bicho do mato. Eu gosto muito de estar na minha casa, de fazer o meu tricô,élago crochê, fifaulаюсь... Ah, és um tricô? Sim, senhor. Temos que fazer uma série. Também curto fazer tricô. Estás a gozar? Estou a brincar. É verdade. Estou a falar a sério. Já há algum tempo que não faço, mas sei fazer tricô. Então vamos fazer um encontro, por favor. Estamos ali na nossa vidinha. Mas falta muito, mas os outros, sabes? Ou vivemos todos até os 150. Ou então ficar aqui sozinho. Lembras-te de uma série antiga? É que eu era apaixonada pelo gajo, que era o Highlander. É o Imortal? É o Imortal. É o Imortal. Ele apaixonava-se pelas mulheres. Dá? Tem que ver. Ele tinha aquele cabelo comprido. Eu era muito apaixonada por ele. Uma grande espada zona. Ele ganhava sempre os combates. E tu vias que ele era sempre sozinho. Cortavam as cabeças. Sempre sozinho. Tipo, há um filme também muito famoso que aconteceu há poucos anos, que é o Vida de Adeline. Sabes? Que é aquela atriz muito famosa, não me lembro do nome dela, muito linda. Que ela tem um acidente e pronto, e fica com essa condição. E então o filme é... não quero fazer aqui um suporte. É este aqui. Estamos aqui a ver. É este. É este mesmo. Está onde? Na Netflix está onde? Ah pá, dá-me outras vezes na televisão. É ir à procura. E este filme também me deixa essa sensação de... e os outros? Porque nós sozinhos não somos nada. Isto sozinhos... Já os estranhos casos de Benjamim, qualquer coisa, não é um bocadinho assim? Benjamim também, é. E pá, mas essa é mesmo o fogo. Mas a proposta passa um bocadinho até por aí, que é... Ok, tu se cuidares da tua saúde, do teu corpo, da tua vida, por forma a viveres mais tempo, vais conseguir estar mais tempo com os teus filhos. Exatamente. E também vais estar a cumprir exatamente essa possibilidade de estar com os outros. E eles vão agradecer. E eles vão agradecer porque vão estar contigo. De estar com a tua família mais tempo. E eles vão agradecer. Sim, porque é uma coisa que eu acho que se descura muito. Quando às vezes dizem... Ah, porque agora os novos 50 são os 30. São os novos 30. Essas coisas todas. E aqui há uns tempos, uma senhora que eu conheço já com 80 anos, virou-se para mim e disse... Então, e bebês, e disse, ainda não aconteceu. E ela assim, minha filha, não te esqueças que eles não têm nada que tenha prazo de validade. Mas nós temos. E eu ouvi aquilo e fiquei assim um bocado... É pá, que conversa. Lógico, lógico. Mas depois que eu ia pensar, e fisicamente, há um prazo. Também não está muito melhor do que era. Ou tens mulheres a ser irmãs aos 45. Sim, sim, conheço bastante. Mas sabes que quando a senhora disse aquilo, eu te levei um bocado a mal. Tipo, ai, esta coisa da mulher, ter que ser uma parideira. Mas depois fui para casa, fiquei a pensar naquilo e pensei... Realmente? É, porque a minha amiga que teve um filho, o primeiro filho aos 45, vira-se para mim e diz, mas fogo, já me sinto, já não tenho capacidades que a minha mãe tinha comigo. Minha mãe corria comigo muito, fazia coisas comigo. E que eu já não tenho muita paciência e fisicamente também já não é igual, não é? E tu, Tiago, a idade pesa-te ou não? Na semana faço 40. Vais entrar na melhor década da tua vida, meu caro. 90 anos, mas estou... Melhor década da tua vida. Sinto muito bem, sinto isso, sinto... Cabeça fixe? Sim, sim. Cabeça fixe. Eu acho que mais difícil, então nós há pouco estávamos a falar da... Quantos anos sabes de 40? Eu tenho 48, minha amiga. Eu sei que eu sei dar-lhe a ser simpático. Eu estou... Não, mas achava que tinhas... Eu daqui a 12 anos, eu vou dizer isto, eu digo isto e sou confrontado com a realidade. Daqui a 12 anos, eu tenho 60. É lixado, não é? Isto e desta maneira... É. Se pensares nos 50, ui... É lixado, não é? Antes fez-me de tempo, não é? Daqui a 12 anos, eu tenho... Eu sou sexagenário. Eu sou sexagenário daqui a 12 anos. Mas olha, pensa assim, nós todos que aqui estamos, eu acho, eu lembro-me que quando eu andava no ciclo, houve uma altura que eu tive uma professora de matemática que tinha bem de 30 anos e aquilo, ela parecia um Helen no ciclo, porque os professores... Era a velha? É, não. Ah, era a nova? Há porque as outras eram muito mais velhas, sim, sim. Estamos a falar dos anos 90. Sim, sim, sim. E eu lembro-me que os professores e as professoras que tinham 40 anos pareciam muito mais velhos pela forma de vestir, a forma de estar e hoje em dia não. Mas hoje em dia já não é assim. Bom, o bem do gelo ajuda. Nós, estou aqui a fazer um teasing porque isto é muito interessante, espero eu que vocês gostem desta temática. A malta que diz logo que não, quando me viu a fazer estas macacadas no Instagram. Aqui estamos no Instagram do Ricardo, para quem já quiser ter um contato aqui com o universo do método Wim Hof. Mas já lá vamos, já lá vamos. Para já, pá, eu vou propor-vos uma coisa. Vamos inaugurar isto hoje. Até porque eu não gostaria de fazermos as mesmas perguntas que normalmente, pá, a malta faz sempre as mesmas perguntas aos músicos. Certo ou errado? Não é? É pá, e se estivesse no vosso lugar, é pá, fone-se. Outra vez, quando é que sai o outro, quando é que papapá, e não me apetece, não me apetece. E acho que vocês não vos apetece. Não, não. Portanto, eu vou literalmente com o vosso, se quiserem responder, respondo. Eu não, olha, juro pela minha saúde, por tudo o que é mais sagrado, a minha saúde estamos aqui a falar. Eu não faço ideia de que perguntas estão aqui. A nossa Ana, a jovem Ana que vocês conhecem, são perguntas que saem da cabeça de uma jovem de 23 anos, portanto, ela tem 23, eu não tenho? Eu que tenho, não tenho? Tenho, tenho, tenho 23, tenho 23. É, aquela pelda de 23 anos. Então ela fez perguntas. Eu vou tirar aqui uma perguntinha e quem quiser responder, responde. Pode ser? Vamos isso? Claro, bora. Ah, juro que eu não faço ideia de que está aqui. Eu te falei a mexer. Tu deste a mexer? Tenho. É mentira. Mas eu mexi, mexi. Mas, mas, viste. Só vem para aí duas. Porto, Liverpool. Ah, não. Epá, isto é muito forte. Nem sei se temos capacidade intelectual para... Jean-Paul Sartre. Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. Conheço-me essa, portanto. Conheces? A minha resposta é sim. É, não é? É, a minha resposta é sim. Quando os ricos fazem a guerra, eu sempre que vejo uma guerra, ou sempre que há uma pandemia, ou sempre que há uma convulsão qualquer, há gente sempre que beneficia. E quem se lixa é o mochilhão, não é? Essa velha frase. Essa velha frase, não necessariamente com este verbo. Portanto, acho que não há muito a dizer sobre isto. Boa, Ana. Não sei se vocês querem complementar. Mas, irrita um bocadinho saber que com a desgraça há sempre quem beneficie. Mas, onde é que... Mas é a lei da vida, não é? Sempre foi assim, sempre será. Não sei se vocês querem acrescentar. Era bom que fosse mudando aos pouquinhos, não é? Era bom que não houvesse desgraças. Mas vai sempre haver desgraças. Não vai sempre haver desgraças. Isso é sempre... Já viste aquelas coisas que acontecem, tipo tsunamis, tremões de terra, essas coisas, quando acontecem essas catástrofes? Já repararam que, na maior parte das vezes, são em países que são mais frágeis? O que é que não acontece na Califórnia? Tem lá os incêndios. Calma, sim, também acontece. Mas, regra geral, acontece nesses países. Ou seja, já estão na merda, ficam mais na merda ainda. Sim. E depois nós temos uma responsabilidade gigante com as mudanças climáticas e tudo mais, não é? No teu dia-a-dia, aqui em Portugal, que ainda é um cantinho de céu, não sentes tanto, mas nesses países sentem muito, 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 muito. E pensar, pensar... É uma coisa, sabes, até muitas vezes, por via da poesia, não é? Eu canto poesia e quando estou no palco eu gosto muito de falar sobre os poemas que eu canto. E há uma coisa que eu acredito mesmo, que eu acho que é muito importante no nosso dia-a-dia, aceito que com a correria toda, não é possível fazer isso todos os dias, mas é muito importante termos consciência do impacto que nós temos no outro. no teu amigo, no senhor do café que te serviu o café, no senhor do táxi, e até em pessoas que tu não conheces e que vivem do outro lado do mundo, mas que tu tens um impacto na vida dessas pessoas. E isso... Não, e de que vale tentares? Há malta que vai à África a ajudar pessoas, e fazer voluntariado, e ser fixe, ser solidário, mas depois não são empáticas com as pessoas, com o taxista, com a senhora do detalhe. Para que vais à África a ajudar as... nada contra, há muita gente a precisar de ajuda, infelizmente, longe daqui. Mas pratica o bem próximo, com as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que... É um bocadinho... é quase paradoxal, não é? Tenho um amigo meu brasileiro, que uma vez eu estava lá no Rio, e ele estava-me a dizer que faz yoga, é vegano, mas não dá oi para o síndico. O próprio porteiro do prédio. Significa que é o administrador, não é? O administrador do prédio. Ele disse-me que ele... É, está muito em paz, harmonizado, as chacras todas harmonizadas... O meu brasileiro é um bocadinho boiol. Eu não consegui imitar outro brasileiro. Ele disse isso. Mas depois não diz, não fala... Bom, então, o que é isto? Explica muito sucintamente para o Tiago, que não faz a mínima ideia, porque a Gisela já tem uns amigos na Noruega que já faziam estas macacadas, nos países nórdicos é uma prática já comum, mas, por exemplo, o Tiago não faz a mínima ideia. Se quiseres fazer perguntas, também podes. Aliás, fazes tua pergunta. Sim, exato. Fazes tua pergunta. Todas as dúvidas que tenhas, dai. Ok. Primeiro, porquê? Porquê que me deixaste? Exato, porquê? Não, porquê percebe-se? Qual é o tempo normal que as pessoas aguentam a primeira vez que fazem? Olha, primeiro, eu entrego workshops do método e não é obrigatório ir ao GIL, ok? Ok. Só vai ao GIL quem quiser. E quem se sentir com vontade de ir encontrar conforto num ambiente desconfortável. A ideia é encontrar conforto no desconforto. E, assim um pouco como as músicas que estavas a falar há pouco, que é que há aqui uma metáfora muito bonita, não é? Às vezes a metáfora está em torno de um poema, não é? Esta é uma metáfora em torno de uma banheira com gelo. São tantas situações no dia-a-dia que nós lidamos com estas banheiras com gelo, não é? E que muitas vezes não sabemos lidar com elas. E reagimos e temos uma série de ações que depois acabamos até por nos arrepender, não é? Aquela resposta que damos, aquele comportamento que tivemos, aquela amizade que até afastámos porque naquele momento não conseguimos lidar com uma situação de stress. A proposta do GIL em si é essa, ok? O próprio Wim Hof, que é quem dá nome ao método. O Wim Hof, desculpa interromper-te, mestre Ricardo, é um gandacromo. É um gandacromo. Há quem o chamo o Iceman. Há um pouco de gás que bateu uma data... Já o ouviste falar? Já vi os vídeos. É esse. O gás já bateu o recorde de permanência no gelo. E é uma figura, não é? É uma figura, estive com ele algumas vezes. E é uma figura, de facto, mas também é uma figura por essa simplicidade, sabes? Ele é uma pessoa completamente disponível. Ele, às quatro da manhã, estávamos a ir embora num autocarro e ele veio de casa para se despedir um a um. Um a um de cada pessoa. Ele entrava connosco na água, ele faz... É como se estivesse com a família, sabes? E, portanto, ele criou esta ideia e ele próprio diz que o frio é só o grande professor. É só um professor o frio. E nós, como professor, não vamos lutar, não é? Vamos ouvir o que é que ele tem para nos ensinar. E a proposta é que quando vamos ali para dentro, vamos só a calma. Nós vamos conscientemente acalmar o nosso sistema. Sendo que a nossa parte interna e todo o nosso sistema interno está a lidar com o desafio. Só que nós mentalmente estamos a conseguir lidar com ele de uma outra forma. Que é uma bela metáfora, não é? E, portanto, este é um método que, onde o frio, e indo diretamente à tua pergunta, que é quanto tempo? Olha, nos workshops eu não deixo, não aconselho ninguém a ficar mais que dois minutos a primeira vez que vai a uma banheira com gelo. E tem um prazer disso logo? Ou demora várias sessões até tirar... A maioria das pessoas tem prazer nisso, principalmente quando param de lutar. Eu, recentemente, aqui em Lisboa, estava a fazer com uma pessoa em que ele estava assim, sabes? Super tenso. Super tenso e estava... Sabe aquelas marcas que faz assim na testa, quando tu estás assim? E eu, de repente, disse para, para, para de lutar. E ele fez... E, de repente, ficou assim, abriu assim os olhos e disse... Uau! É o tal conforto do desconforto. É aí mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Para de lutar, é só frio, calma. O teu sistema sabe lidar com isso, e eu durante os workshops e a preparação que fazemos, é exatamente para o nosso sistema saber lidar com isso. E depois, a partir daí, é colher todos os benefícios que a exposição ao frio traz. Nomeadamente? Olha, nomeadamente um novo equilíbrio bioquímico, que é... Tu... E não precisas de ir ao gelo, basta um duxo frio, ok? Um duxo frio de manhã, como tu começaste a tomar. Eu só tomo bem de água fria agora. Vocês não, né? Quente. Muito quente. Estás a ver? Tu, avô, é que sabia. E não chegou a velho? Chegou. Estás a ver? Estás a ver? Todos os dias. Tu não, né, Teco? Não. Água quentinha. E eu curtia muito... Estou no grau. E havia... Bom, se havia gás que curtia banho quente, era eu. Também eu. Mas eu tomei uma resolução no início deste ano. Aliás, a Mato costuma tomar um banho de água fria ao mar, né? No mar. Eu não estava no mar, estava na Serra da Estrela. E o dia 1 de janeiro, fui para um lago... Cascata, um lago lá. Frio, 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 frio. E a partir daí, pá, só... Praticamente todos os dias, banho de água fria de manhã. E este vai ser o meu terceiro banho no gelado. Não sei com que regularidade é que tu aconselhas fazer isto. Olha, não tens... Pode ser só a luz frio, dizes tu. Exatamente. Pode ser só a luz frio. Pode ser um mergulho no mar. O nosso mar, felizmente, dá uma temperatura boa, normalmente. É assim, para o norte, que somos aqui, lá de cima, não é? Melhor. Eu sou da Aveiro, portanto, ali também. Sou da Obregaria à Velha, da Metrópole. Chamada Metrópole, tenho a Obregaria à Velha. E eu vou ali ao mar na Costa Nova, é na Barra. E, portanto, ele é frio, não é? E quando eu comecei a tomar banhos frios, não é? A luz frio, foi para aí há uns seis anos. E os benefícios, estavas a perguntar, os benefícios a nível bioquímico, olha, há uma série de substâncias que são imediatamente libertadas para que o nosso sistema saiba lidar com este choque térmico. Por quê? Aquela ideia de... Ah, tu tomas já tanto... Há seis anos tomas dois frios, quer dizer, já não notas o frio. Noto. Noto exatamente igual. E ainda bem que noto. Custa sempre, claro. Custa sempre. Porque o objetivo... É sempre que vou... Porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que eu vou? Mas depois o pós é... Tá, tu saes de lá... Estás a ver? Eu gosto de dar uma choveirada no fim do banho, dar uma choveirada fria. Ótimo, ótimo. Excelente, excelente é isso. Melhor do que nada. Até porque o cabelo é ótimo para o cabelo. Exatamente. Para a pele. Para a pele. Para a pele super brilhante. É. Para a pele para o cabelo. Faço isso sempre. No fim, mas é só no fim, não é? O banho todo. Sim. Mas repara, podes tomar um ducho quente ou morno e terminar com um minuto ou dois de ducho frio. Chega. Está tudo bem. E até, por exemplo, para as pessoas que têm... Que eu tenho nesse caso, a minha pele é muito sensível no rosto, a minha pele é muito fina e água quente eu não é aconselhada para pôr, porque ficas vermelha, ficar mais vermelha ainda. E então, mesmo quando eu estou a tomar banho com água morna, que eu não gosto muito de água quente, eu evito pôr água no rosto e no fim é só com água fria no rosto. Boa, boa. Sendo que o rosto é um excelente receptor dessa parte térmica. Ah, é? É. Você viu isso? Por exemplo, se tu quiseres aquecer alguém, normalmente, ah, cobre-te todo ou arrefecer, mete-me uma toalha gelada, nomeadamente aqui nesta zona, é o pior maneira de aquecermos ou arrefecermos. E o que estão a fazer aqui? O melhor é palmas das mãos. E aqui? Palmas das mãos, planta dos pés e esta parte da cara para cima. É onde perdemos mais calor ou...? Curiosamente, é onde não temos pelo nenhum, não é? Não temos palma da mão, palma das pés e esta parte. E é porque existe uma conjugação em termos arterial que permite enviar informação diretamente para o cérebro sobre, imagina, alguém em hipotermia, não vale a pena acasalhá-lo todo e aquecê-lo todo, até podemos estar a dar a indicação errada de que é para arrefecer porque está com muito calor. Exato. Não, é enviar calor para a palma da mão e ela percebe... Daí aquela coisa... Exato, que é uma cena quase instintiva nossa. É, enfim, instintiva. Não é? E é isso. E antigamente metia-se os panos molhados aonde? Na terra. Exatamente. A minha mãezinha sempre lá sabia. Exatamente. E vocês não fazem... Tipo, a tua mãe ou a tua avó, eu aprendi a fazer uma coisa que é... Chego a casa, estou cheia de frio, pôr os pés em água quente com sal grosso. É, extremidades, lá está. São extremidades, plantas dos pés. As plantas das mãos, palma das mãos e esta parte, é a melhor parte para encontrarmos o equilíbrio térmico. Isso é uma coisa que vai sair, não vai demorar muito tempo a haver uma série de utensílios, de ferramentas altamente evoluídas para atletas. Por exemplo, estás a treinar, estás a treinar ITS, não é? Ou estás a treinar CrossFit, alta intensidade. Bons tempos é que eu fazia isso agora. Tu fazes CrossFit? Já fiz. Depois pensei assim, quer ser feliz. As pessoas que fazem CrossFit não são felizes. Não. Porque tu morres todos os dias. Sabe que eu sou curiosa sobre... É pá, tu morres... Agora estamos aqui a fazer um diturno na conversa. Mas assim... Estás a ver a ideia de um bom treino CrossFit. Pá, e a malta que faz CrossFit... Brothers, sisters, eu sei porque já estive aí, ok? Eu sei que é a malta que está a ver isto e que faz CrossFit. A ideia é acabar sempre morto. Não há um treino em que tu não acabes, como aqueles desenhos no chão do crime scene, estás a ver? Sim. É um mau treino. E eu às tantas cheguei à conclusão que não. Eu prefiro fazer minha musculaçãozinha, canso-me um bocadinho, não tenho a capacidade física que tinha quando fazia CrossFit. CrossFit, de facto, dá-te uma capacidade para... Estás preparado para tudo, não é? Para empurrar, para saltar, para... És um macaco, basicamente. És um macaco com um cérebro mais evoluído. Mas é tramado, é muito tramado. Eles são mesmo rápidos aqui a trabalhar, não é? São. Tenho... Fichas. É, é uma equipa de sonho. São mesmo. É, nem está a fazer isto. Parabéns, é. E, portanto, a capacidade de tu arrefeces rapidamente, a tua performance desportiva aumenta drasticamente, porque muito da tua performance está na tua... está a ser gasta, muita da tua energia está a ser gasta para arrefecer o teu corpo. Se tu consegues arrefecê-lo mais rápido, melhor performance tens logo assim. Então, aqueles jogadores de futebol, que jogavam com as luvas, estão bem. Esses poderia ser, mas normalmente tu que estás à procura não é de aquecer, está da vergonha de arrefecer. De arrefecer, exato. Estava a pensar ao contrário. Vão existir luvas... Refrigeradas. Exato. Luvas refrigeradas. Exato. Não é agora... Isso vai existir. Não é agora... Houve um campeonato do mundo, eu não sou muito boa nestas coisas, mas que era no Brasil, era um calor de morte e havia muitos países que sofriam muito com isso. Sim, sim. E agora também vai ser num país muito quente, acho eu, não é? Vai, vai. E então estava... Há sempre esse impacto. Eu, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu morro... Eu adoro calor, mas eu morro com o calor. Sim, o que não tens capacidade de... Eu fico muito... fico muito cansada. E não praticas esporto? Afeita muito. Praticas esporto? O que é que fazes agora? Eu faço tudo. Quer dizer, faço tudo. Treino, máquinas... Ah, ok. Vais para... O meu PT... O ginásio faço? O ginásio, sim. Tu, Tiago? Ginásio, sim. Ginásio, musculação? Musculação e... E estás fixe, estás ótimo. Agora estou bastante parada. Para, brother dos 40 anos. É, estou fixe. Mas estás muito fixe. Mas tu és mais magro, não é? É, muito magrinho eu. Eu acho que não te... E o Alentejo também, não é? O porco preto. O pé de moros no Alentejo. Estive dois anos... Comprei uma casa antes... Fala, não disto. Um mês antes da pandemia. Ganta timing! Foi muito fixe, rapaz. Onde? São Pedro de Trena. Alandrual. Tens que me ajudar. Alandrual. Alandrual. Riquinhos Moçarares fica entre um sítio e outro. A malta do Norte de Porto é o Alentejo. Ah, rapaz, é espetacular. Adoro a malta do Norte de Porto. Há muita gente a adorar o Alentejo. Tem lá, muita gente de Porto. E, ou seja, foi uma descoberta de comer, de comer bem e de ligar mais à comida. Porque eu era... Pô, o comer mal no Norte? Não, mas eu estava à volta à mesa, sabes? Era... Não, comi sempre bem. Mas pouquinho, sempre aquela coisa de... Não ligava muito à comida. E comecei a apreciar mais à comida. As pessoas são slow food. Começaste numa do slow food. Muitos jantares, muitos almoços, toda a gente convida. E acabas por... Pronto, tu ganhava mais uns quilos. Tu ganhaste peso mesmo? Ganhei. Quantos quilos? Pai, 7 ou 8. Que para mim, eu não passava ali dos 66, 105 quilos. Eu também ganhei. Não conseguia. Ainda não perdi. Eu, por acaso, não, pai. Ao contrário. Se não pratico desporto, perco massa muscular. Eu ganhei. Aliás, vão ver daqui a pouco, quando eu retirar este... Ganhei 6 quilos. Esta capacidade física extraordinária. Primeiro, tenho que tirar mais uma coisinha destas? Claro. Pode ser? Porque a outra não foi se identificada. Não senti. Queremos polémicas. Queremos polémicas logo. Pois pá, aqui não há bifes. André Ventura, de vez de ser... Não, não, não. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Isto é uma frase do Bob Marley. Podes-vos dizer alguma coisa sobre isto? É como a outra. Há bocado estávamos a falar sobre isto. Achas que esses gajos estavam, tipo, disseram essas cenas assim, perdidas? À toa? Pois, não. Olha, eu gosto muito de observar o brilho nos olhos antes de fazer o método do hemófio e no final é bem diferente. Já. Desperta alguma coisa. Vocês já sentiram com as respirações, não é? De repente, tipo, ah, estou num sítio diferente, estou num estado diferente, não é? Vocês sentiram isso ou não? Sim. E só fizeram uma sessão. Só fiz uma vez, mas sentes logo o corpo a responder de outra forma, não é? A minha acalma o meu. Acalma a área. Eu tenho que explicar às pessoas o que estamos a fazer, malta. Eu vou explicar. Eu cheguei aqui meio cansado e tal, porque hoje estive a gravar muito cedo. E faz parte do método, um protocolo, é recomendável. Antes de fazer isto que vou fazer, se tudo correr bem, se tiver coragem, eu estou a pensar. Se faça ou não. É uma sequência de respirações, basicamente, hiperventilar e obrigar o corpo a ter uma retenção maior de oxigênio, não é? No fundo é. Isto é outra palavra. Baixar o CO2. Ou baixar o CO2, aumentar o oxigênio. E depois criar um déficit de oxigênio. Exato. Onde ficamos com menos oxigênio que CO2. Ok. Portanto, aquelas coisas que vocês... Eu fiz, pá, fiz três sessões, três sequências e de facto eu não posso... Eu sou uma pessoa muito cética em muita coisa, pá, e de facto não há maneira de negar. Sentes aqui um revigor, um revigoramento. Sim. E um brilhozinho nos olhos. Ficas com... Tu fizeste duas? Fiz duas. Nunca tinhas feito? Não, mas há uma posição no yoga. São os pranayamas, não é? São as respirações? Sim, há uma delas em específico, que é do professor do Guerreiro, ou lá o que é, que me fez muito lembrar isto. Há um movimento, em conjunto, que fazes com os braços, mas fazes isto da respiração. E sentes... Assim também? É assim. E tu, o que é que sentiste? Foi isso, foi esse relaxamento. Primeiro o formigueiro, não é? O tal formigueiro que tu ficas meio high. Fiquei quente, não ficaste quente na cara. Fiquei quente e formigueiro. E depois o relaxamento muscular e físico, sentes-se fisicamente, não é? E isso acontece porquê, Ricardo? Porque há uma alteração do nosso equilíbrio, novamente, no nosso equilíbrio bioquímico. Porquê? Porque o que tu estás a fazer é... Primeiro, estás a... Assim, fazes... Oxigenas mais o teu sangue, mas não é muito, porque o nosso sangue tem 95, 96, 94% de oxigênio. Portanto, aumentas 4, 5, 6%. Agora, baixas é muito CO2. Ok. E sabes que nós respiramos, não é por causa do oxigênio. É para libertar o CO2. Nós respiramos por causa de libertar o CO2. Que é lixo, não é para nós? Sim. O nosso sistema é um sistema carbónico, portanto, o nosso sistema... Nós libertamos CO2. E é quando o CO2 chega a um determinado limiar que nós temos o trigger para... Exato. Que é para ele sair, ok? E, portanto, o que nós estamos a fazer muito é deixar o CO2 acaba por não sair, mas como ele também... Nós estamos a fazer duas coisas. Estamos a criar o nosso sangue, estamos a torná-lo mais alcalino, estamos-lhe a tirar acidez. E há um receptor a nível celular que precisa de acidez para abrir e para receber o oxigênio. E como o sangue começa a ficar um pouco mais alcalino, este receptor não abre. Então o oxigênio não chega às células. Então a célula não recebe oxigênio e não expulsa o CO2. E, portanto, estamos aqui quase num limbo. Então, mas tu queres ficar com o CO2 ou queres mandar limbo? Nós queremos fazer durante um tempo, deixar ir a um nível muito baixo de CO2. Porque se o oxigênio não entra, o CO2 também não sai e então estamos a entrar numa parte muito baixa, deste, deste, deste. Quando fazemos a retenção, voltamos então a permitir que o oxigênio volte a chegar às nossas células. E quando o oxigênio chega às nossas células, então já é a liberdade de CO2 e o CO2 começa a aumentar, a aumentar, a aumentar. E nós vamos criar ali um espaço onde vamos criar um estado de déficit de oxigênio, onde o CO2 vai ser superior ao oxigênio. E é esse estado que nós queremos, que é criar um stress a nível celular. Mais uma vez um stress, como no gelo. Sim, como no gelo. E portanto, tudo isso são alterações. Nós estamos a injetar uma quantidade enorme de adrenalina no nosso sistema. É por isso que também ficamos meio a tremer? Sim. A tremer é o jogo de cálcio que começa a não chegar-se o ciente e os nossos músculos, os nossos grupos musculares começam a tremer-se também um bocadinho. Esta leveza do cérebro é porque o oxigênio não está a chegar ao cérebro. E ficamos high. Exatamente. É uma droga... Não, o Imov dizia... O Imov dizia... O Imov dizia que é a sua droga... A My Own Supply. É o seu dealer. Vai precisar agora uma dose. Uma dose de... Não, não. Se nós fizermos isto, não aqui como fizemos, como é óbvio, fizemos uma coisa muito leve, estavas sentada, mas deitado, porque o protocolo exige algumas medidas de segurança, ok? Que é preciso ter algum cuidado. Algum risco associado. Principalmente porque, como existem estas alterações, portanto, qualquer perda de consciência se resultar em perigo, nomeadamente fazer isso dentro de água, nem pensar, ok? Nunca. A conduzir, não. Nunca. A pé. A pé, de bicicleta, com uma criança nos braços. Quer dizer, mas o que é que vai fazer isso mais? Atenção, que há muitos relatos. Há muitas pessoas a fazer conduzir dentro de água. Há muitos relatos de acabar mal. Perdem a consciência. Podem fazer isso entre os concertos. Eu vou em tudo. Tens alguma coisa? Muito, muito, muito. Perguntinha, olha, uma perguntinha clássica. Tem algum ritual? Já fizeram essa. Já fizeram essa. Já tenho uma resposta para isso. É pá, tem que ser. Imagina que eu sou do Correio da Manhã, do Correio da Manhã, da Vista Mariana. Gisela, tem algum ritual antes de entrar em palco? Não sei se posso chamar um ritual, mas para mim é muito, é importantíssimo que toda a gente esteja bem e em bom ambiente. Toda a gente. Põe toda a moto a fazer respiração. E se não, se eu sentir, tu trabalhas há uns tempos com as pessoas, tu sentes com as pessoas, a pessoa pode estar a rir, mas tu sentes. É impensável para mim, eu não consigo mesmo ir para o palco. Mas nunca foste para o palco, sei lá, com o guitarrista mal disposto? Já aconteceu, se calhar. Já aconteceu, mas... Está na hora, está na hora. Mas, já tinha falado com ele antes, para perceber o que é que se passa, porque às vezes há coisas que nem têm nada a ver com o trabalho. Não podes controlar, malta, te peço. Atenção, senhoras e senhores, pedi-me desculpa, mas não está a bom ambiente na banda. Sim. Gisela, espero que a situação seja... Gosto de algum silêncio, gosto de algum silêncio, assim, uma meia horita antes de concerto, gosto muito do momento, eu não gosto de usar muito a maquiagem, são outras questões, gosto de acordar numa... Não gosto de instigar muito a mim próprio a olhar, mas para o dia seguinte não me reconhecer, sabes, tipo, essas coisas, assim. Mas não gosto de usar muito a maquiagem, porém, adoro maquiar-me. Acho que é um... Relaxa-me muito aquele momento. Tivemos quase a pôr um batom vermelho agora. Estive quase. Por que não puseste? Oh. Não calhou. Desisti, pois. Não tinha nenhum espelho. Mas estás ótimo. Obrigada. Estás ótimo. Mas isso para mim é importante, esse momento de... Eu gosto de ter o meu tempo... Nem que eu ponha só um batom, por exemplo, um rima, mas eu gosto de ter, assim, essa meia horinha para eu estar com as minhas coisinhas. Às vezes estou com o meu tricô ou com o meu crochê. O tricô de espetáculo. Ah, sim. Aviões, carrinhas, aeroportos, tudo. Porque acalma-me um bocadinho, porque esta coisa... Já disse, não sei quantos porcos, não sei quantos... Não, não tenho. Três segundos. Eu não tenho. Esta coisa de ir para o palco, é tudo muito bonito. Eu gosto... Eu gosto muito de rir. O meu som preferido é gargalhada. E eu adoro pessoas que fazem rir. Acho que é genial a capacidade de fazer rir o outro. E acho que é o som mais bonito, de facto. Aquela pessoa... O sorriso diz-te sempre que aquela pessoa está feliz. E é sempre genuíno. Porque há soros que tu não sabes se são verdadeiros ou não. Mas o rir, tu percebes claramente se sempre é verdade. Logo. E para mim é importante, antes de ir para o palco, eu munir-me de energia e de paz. E de presença, não é? Tens de estar presente contigo, não é? Tenho, porque no palco eu só estou a dar. Está tudo, não é? Tudo está ali. É aquela coisa de tu entraste, cai-te, sei lá, uma pestana, cai-te um relógio, cai-te não sei o que é. Ninguém vai parar para tu. Mas também recebemos, não é? No palco é muito, não é? E às vezes, pá, eu estou numa outra área, não é? Apesar do showbiz, estamos no showbiz, mas eu estou na área da representação, pá, e às vezes o público não nos dá. Sim, sim, tem que se insistir, insistir. E a culpa é nossa, mas às vezes o público também é difícil. Não, no outro dia fiz um concerto, em que estávamos, tipo, ok. O que é que estamos a fazer mal? Exato. O que é que vai acontecer, já. E saímos do palco, tipo, acaba o concerto. Agradecemos, saímos do palco. E estávamos até, estávamos a comentar isso. E um dos meus musicistas, assim, pô, isto foi difícil. Pá, e de repente estava tudo a bater palmas, queria um ancor. E nós, ok. Nota-se muito, nota-se muito, nota-se muito. Mas não quer dizer que não estejam a obstar, não é? É isso. Sabe quantas vezes voltamos ao palco? Três vezes. Claro. Três vezes. Mas no teatro também acontece. E no fim, quando vamos para aquela parte dos autógrafos e das culturas e dos beijinhos, estava toda a gente ali, toda a gente ali. E são formas diferentes de se comportar. Agora, eu digo-te, muitas vezes, se há uns anos atrás, quando era Chavala e via na televisão artistas internacionais que vinham a Portugal e diziam... O maior público do mundo. Portugal, incrível, não sei o que, é o público. E eu achava assim, dizem a gente de todo lado. Eu, pá, o público português é do cacete. É. Mesmo os mais tímidos, que nós temos muitos tímidos cá também. Sim, sim, é. Mas mesmo os mais tímidos, o português, nós, por natureza, temos esta coisa de receber muito bem, não é? E isso reflete-se na... Também no espetáculo. Muito, muito. Eu percebo, acho que aqui ficam malucos. Claro. Levamos logo a malta para comer bem, para mostrar tudo e mais alguma coisa. Às vezes, se calhar, só querem ir dormir um bocado para o hotel. Exato. Nós vamos postar o castelo onde a Dona Maria, não sei o quê. Exato, exato, exato. E tem que provar isto. E tens que ir ali, e não sei o quê. Como é que estão os expensive? Na melhor forma de ser. Uma coisa não está aí compatível. Tu lançaste a cena como de volta ao teu trabalho de sol. Como em um max. O álbum chama-se... Pera, tenho que reclamar aqui o... Fala Sol. Fala Sol. Passado não sei quantos anos, mais de 10 anos, outra vez lançado. Mas os expensive estão fixos. Estão melhores que nunca temos um verão cheio de espetáculos. Estamos a recuperar os espetáculos de 2020, não é? E temos no futuro um novo... A pensar um novo álbum, um novo single. A banda está na sua melhor forma. Pai, então... É o Sobre Azul. É isso. Isto agora vai coexistir paralelamente. Tanto este projeto como os expensive. Tem que ser. É verdade. Conseguir dar conta do recado. Não, imagina que tens que soltar-te assim mais um sucesso do caralho. De 40 agora tens tudo. É maturidade, é aprendizagem toda. Com 40 anos, eu já quero estar em casa. E com 40 anos, cada vez menos vontade de sair. Mas pronto, me esqueçam sobre... Pois. Eu tive uma fase, ou seja, eu fui ao contrário, sabes? Que dos 25 até aos 30 e tal, foi muito caseiro. E nós somos... Mas estavas on fire como artista? Como é que... Não, mas porque já fazia os espetáculos, mas a seguir... Ah, ok. E ficava enfiado em casa, no estúdio. Aliás, nós já nos cruzamos, eu acho que desde o Cabaré da Coxa. Exatamente. Do início, do nosso início. Eu lembro-me, feita-te, você estava muito no princípio. Foram lá tocar. Estávamos lá de 2005. 16 anos. Ou seja, fui muito bicho de buraco. E agora se interpretou numa fase que já não sou essa pessoa, não é? Pronto. Queres viver? Quero viver. É isso mesmo. E acho que agora há tempo para tudo e estou a viver outra fase da minha vida completamente diferente. A melhor década da tua vida, já te disse isto e volto a repetir. Vais curtir muito os 40. Olha, vou curtir também muito este momento. Nós temos um patrocínio que é da Prozis. E vocês têm caixas com boas cenas para vocês. Não sei se vocês chegam a comprar coisas da Prozis. Nunca compraram nada da Prozis. Já comprei uma coisa ou outra. Ok. Tu não tem nenhum preconceito. Ah, mas até que tem preconceito em relação à Prozis. Eu sou team Prozis all the way. Ah, não. E tu tens uma caixona muito grande e vais gostar das coisas que estão aqui dentro. Tu também, Tiago. Tu também, Ricardo. Enquanto aqui o Diogo está... Podes por aqui... Pai, agora como é que eu ponho isto? Põe aqui no meio. Ok, vá, pronto. Esta é a caixa... Pai, vais gostar muito desta coluna que é para... Pai, é que esta coluna é muito boa. Pai, eu tenho igual, é ótimo. Esta é para ti e tens aqui uma cena muito... Ai, que fixe! É ótimo! Pai, tens isto que é maravilhoso. Pai, tens isto que é maravilhoso. Pai, posso... Ah! Isto é maravilhoso. Isto é a melhor cena do mundo. É uma almofada massajadora. Porque tem aquelas bolinhas? Tem, faz... Imagina umas três ou quatro tailandesas atrás de... É isto. Isto tem quatro tailandesas cá dentro. Tu vais adorar isto, Gisela. Estou-te a dizer, vais adorar isto. E... Capitá, que mais para destacar? Claro. Se quiser aqui, diga o que está aqui dentro. Já agora, todas as caixinhas para o... Não vou não, porque agora... Vai, estás à vontade, estás à vontade. Aqui também para o Tiago e para o Ricardo. Antes que me esqueça, malta, usei o cupão Maluco Beleza para 10% de desconto em todas as compras na Prozis. Vão lá a Prozis. Olha, por exemplo, esta almofada de massagem está a 49, quase 50 euros. Ou esta coluna, quase 30 euros, que é ótima, devo dizer. Eu tenho isto no exterior, eu não devia ter, mas aguenta-se muito também no exterior. Tem 10% de se usarem o cupão e habilitam-se sempre a ganhar prémios. Nós, na próxima quarta-feira, vamos sortear um relógio, um smartwatch, dentre todos aqueles que utilizaram o cupão Maluco Beleza. E a partir de hoje, quem utilizar o cupão pode ganhar... Já me esqueci o que é que pode ganhar. Não dá para ouvir a Ana. Pode ganhar, vou-te já dizer. Os auriculares? Não, não, não. Pode ganhar uma torradeira que também faz panquecas. Vou já mostrar. O programa do Fernando Mendes. Pode ganhar uma torradeira. É esta. Obrigado, Ana. Obrigado. Pode ganhar isto. E isto está esgotada. Isto também é ótimo. Eu uso em casa. Isto é ótimo. Mas é que é mesmo ótimo. É que bom. Eu também devo chegar ali. Eu não sei se tens aqui. Esta eu não sei se tens aqui. Mas se usasses o cupão Maluco Beleza, podes habituar a ganhar. Estou-te ganhando a ela, se quiser. Muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. Use o cupão Maluco Beleza. E sabem que podem sempre habilitar-se a ganhar prémios. Na quarta-feira vamos então fazer um sorteio por entre todos aqueles que utilizaram o cupão. E vai ganhar o smartwatch. E para a outra semana depois sorteamos esta panquequeira. Uma torradeira que também faz panquecas. Ou então uma panquequeira que também faz torradas. E uma tosta mistadeira que faz panquecas. Ok, Ana. Obrigado. Uma tosta mistadeira. Ela é de Timarães. Ela é de Timarães. Uma tosta mistadeira que também faz panquecas. Ela é das minhas. É maluca. Obrigado, Ana. É bom falar contigo. Já estive para comprar um... Já estiveste um smartwatch. Eu estive para comprar. Só que eu não uso relógios e eu não gosto de usar muita coisa também. Eu gosto que, com os 40 anos, deu-me para isto. Estes eram aqueles relógios caros. Até tenho vergonha agora de mostrar. Ih, gastar dinheiro nos relógios. Nessa promessa. Não, mas eu fico curiosa. Fico curiosa. Um amigo meu disse-me que deixou de usar logo porque ele dizia de X em X tempo. Nem era tempo. Os passos, os batimentos cardíacos. Respira. Respira. E eu sou muito acelerada. E ele dizia, tu passavas. Tu tiravas com o relógio de dois segundos. Gisela, tem calma, Gisela. Estresses. Imagina que era um relógio que falava contigo e sempre sentia que estavas nervosa. Mas é o que acontece. Gisela, tu calma. Com a voz do Ricardo. Para regular o sistema nervoso. Sabes que eu uso uma app de um psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista brasileiro, que é uma app que se chama Singulo. Normalmente estas apps de respiração, de relaxamento, são sempre tudo em inglês. Eu percebo bem inglês, mas eu gosto... Mas não é a mesma coisa. A tua linguativa tem muito mais impacto. Então descobri esta app que se chama Singulo. Não sei se conhecem. O senhor tem uma voz muito parecida com a tua. E eu gosto muito de fazer aquilo quando estou... Antes dos concertos, por exemplo, também. Sim. Tu há bocadinho estavas a falar nisso. Acho que seria um excelente... Ainda por cima tu estavas a dizer as tuas práticas. O que tu estás à procura muitas vezes, por aquilo que tu dizes que fazes, é adativar o teu sistema parasimpático. Para relaxar, para baixar os compartimentos cardíacos. É tudo o que eu preciso. Para começar a respirar. Os rituais são isso, não é? Exatamente. Os rituais são sempre fortes. A superstição... Há pessoas que gostam de se ativar antes de entrar em palco, não é? Depende muito da pessoa. Há pessoas que gostam mais de acalmar. Mas para o tipo de espetáculo da Gisela... Para o tipo de espetáculo, se calhar. Não sei, porque cantas fadas, mas há fadas também... Não és do rock'n'roll, olha aí as tatuagens e deve ter sido... Mas eu tenho muita dificuldade. A minha concentração é como... Eu sou como uma pequenita que vai... Sabes as meninas que vai pela mão da mãe e vai ver uma borboleta, vai atrás da borboleta e depois eu tenho muita dificuldade mesmo. Tens déficit de atenção. Tenho muita. Eu estou a tricotar e de repente... Levanto-me, vou buscar um copo de água, imagina. E de repente eu passo por uma linha ou por um novelo qualquer ou uma agulha que estava ali de crochê e penso... Ah, mas eu também quero começar este projeto. E já salto para aquele. E depois vou para o... Ah, mas eu agora também se calhar vou bordar. Não, agora vou ali para a música. Quantos cascois ficaste por fazer já? Muitos. Muitos. Só que depois eu vou pegando neles depois. O que eu sinto é que é uma forma de meditação que eu tenho, porque eu resolvo muito a minha vida. Até... Eu não estou a ouvir música muitas vezes enquanto estou a fazer essas coisas. Aliás, eu não ouço música quando estou a fazer essas coisas, a maior parte das vezes. Porque eu sinto... Porque eu estou a ouvir muita música na minha cabeça. Sim. E eu sinto que muitas vezes a cada ponto que eu dou, eu resolvo melodias que eu quero fazer. E há. Ideias que eu quero, frases que eu quero escrever. Enquanto estás a fazer aquele gesto automático e repetitivo. Sim. Há pessoas que rezam. É quase um mantra, não é? É. Há pessoas que contam as contas do Rosário. Sim. Eu faço pontos. Eu percebo-te. Boa. Aqui há uns tempos o Justin até me dizia... Não ouves música para aí há dois dias, estás sempre aqui no silêncio. Eu disse... Não, eu... Está cá dentro. Música para aí. E ele agora... E ele sabe muito bem, porque depois... Digo, olha, toca aqui uma coisa para experimentar aqui uma coisa. E ele... Ah, olha, mas quando é que fizeste isso? Quando estava a fazer o... Quando estava na linha, não sei quantos do... Eu acho que é muito importante todos nós percebermos o que é que... E tu estavas a dizer que os 40, que é espetacular. Eu acho que também foram. Eu, pessoalmente, eu sinto que dos 35 até agora, até 38, eu sinto mais dona de mim. Sim. E com muito mais à vontade para escolher coisas que me dão prazer. Porque eu sinto que nós passamos muitos anos alinados... A dizer sim a coisas que não queremos. Sim, porque é essa necessidade que nós temos de ser amados e de pertencer ao grupo, não é? Que as pessoas gostem daquilo que nós fazemos e gostem de nós. É um bocado contra a natura, não é? Porque... Gregos e troianos, não é? Claro. É um bocado isso. E descobrires aquilo que te dá prazer, eu acho que é muito importante. Por exemplo, o álcool. Estavas a dizer que não bebes também. Eu não bebo. Só gosto do sabor do vinho, mas não alcoolice. Nunca sentiste... Às vezes aquela coisa de... Eu sinto muito isso. E sei que não é por mal. Das pessoas... Estás num grupo de pessoas e a gente diz... E tu o que é que queres beber? Eu digo... Não quero nada. E uma outra viga? Quero uma água. Exato. Não, é... É... Este é este logo. É. Água. É. Água. Eu arranjei um truque até de pedir... Uma água das pedras. Porque assim... Pronto, exato. Não é só água. Mas é verdade, mas funciona. Está de resaca. Mas funciona. E há uns anos atrás, eu dizia que queria beber também um copo. Ah, só mesmo para... E nós diariamente fazemos este tipo de coisas. Sim. Mesmo na música. Eu... Olha, hoje aconteceu-me uma cena... Partilha de Gisela. Já me estou a alongar, eu sei. Não, partilha. Eu tenho um ateliê, onde eu vou para lá trabalhar, é o meu ateliê, o meu canto. Costurar, pintar, essas coisas. Ah, não é um estúdio. Não, não é um estúdio. É o ateliê de música. Isso é como... É o ateliê de Gisela. Isso é como eu... Assim, eu faço tudo, eu tenho tudo para mim independente. Posso ir para o microfone, posso... É o meu espaço. E às vezes eu abro a porta, eu hoje estava muito calor, eu tinha a porta aberta, eu tenho ali umas roupas penduradas e tal, e entrou uma menina, ela... Isto é uma loja, eu posso ver estas roupas e tal. Pode, pode, mas está havendo, eu... Sim, se quiseres alguma coisa, tipo, falámos. Ela estava ali a ver umas coisas, e eu estava com a máscara, e ela, entretanto, diz assim... Desculpa, tu exigis ela, João? Eu sou, e ela... Ah, eu gosto muito de te ouvir. Olha, mas depois estivemos ali a falar um bocado, não sei o quê, e ela assim... Posso te dizer uma coisa? Me levas a mal? Eu... Não, claro que não. E ela assim... Acho que devias fazer umas coisas um bocadinho mais modernas agora também, porque... Eu sinto... Mas ainda bem que foi honesta. Foi, foi. Ela assim... Eu sinto que tu és muito moderna, mas... Mas estás a fazer um som muito velho. Mas eu gostava que fizesses... Gostava de te ouvir assim e fazer uma cena, e eu estava a ouvir e pensar assim... Eu nunca penso se sou moderna ou não, a mim interessa-me o que eu sinto com aquilo que eu faço. Mas é muito engraçado perceber que há uns anos isto teria-me amedrontado um pouco. Ah, terias ficado... Claro. Seria um... O ego ia ficar... Num lugar mais frágil, não é? Sim. O que eu estou a fazer? Está bem? Não está? E queres saber o mais engraçado? É que a seguir, chega ao Instagram e tens lá aquele sítio de mensagens de pessoas que tu não conheces, não é? E tem lá muitas perdidas. E eu fui ali e tenho uma mensagem, um texto gigante, de uma miúda que teve no meu concerto na Áustria, na sexta... na quinta-feira passada, a dizer-me exatamente o oposto. A dizer... Portuguesa? Meio portuguesa e meio austríaca. Eu estava-me a dizer que o avô era português e que sempre sentiu o fado de outra forma e que adorou a contemporaneidade que eu levo e até usou a palavra moderna, que é uma palavra que me irrita um bocado. O que é que é ser moderno? Deixa eu falar o que é ser moderno. Se tu pensares bem, o que é moderno agora, deixa-te daqui a uns tempos chamar moderno. Aliás, quanto mais moderno fores, mais de emodense serás daqui a uns tempos. As fotografias de Davi Amé, dos meus tios, quando eles estão assim mais forex... É, que na altura estava muito fixe, na altura... É. É, 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 é... Eu digo... Então como é que tu estás? Estás no mesmo nível aqui de confiança? Porque ela está muito confusura. Calma, não dou nada. Já deixaste de umas entrevistas e aqui achaste cenas para aquilo. O que é que eu acho que é incompreensível? Eu nem vou por aí. O que há? O que achaste do teu corpo e não sei o quê? Que... Eu sou uma pessoa muito insegura. E pá! Então, mas... Mas como é que se justifica isso? Tu és um... Olha, é assim... E eu até me sinto mal às vezes de sentir essas coisas. Pois, exato. Porque eu conheço pessoas com problemas de saúde, que isso sim são problemas graves, não é? Nós somos todos uns meninos. Sem a queixar, já. Eu tenho as horórias grandes. Sim, sim, sim. Eu tenho uma irmã com uma doença degenerativa de nascença e é a pessoa mais inspiradora deste mundo, a minha irmã Ritinha. E vivo com uma doença muito difícil, muito difícil mesmo. E tudo fica fácil quando... Todos os teus problemas, de repente, quando falas com estas pessoas que nunca... A minha irmã tem 28 anos, eu nunca ouvi a minha irmã... Queixar-se. De nada. Nunca, nunca. É muito inspirador, não é? Sim. Mas a verdade é que cada mundo sabe de si, não é? Cada um tem as suas batalhas, tem os seus... Porque é muito fácil também que a gente... Ah, que sabes lá, tu ganhas bem, és bonita... Portanto, repara, eu estou a dizer isto... Tem o direito. Exato. Quem sou eu... É evidente que há pessoas que, aparentemente, não têm razões para terem complexos ou terem problemas, ou os seus dramas, mas temos que respeitar os dramas todos. Cada um tem as suas batalhas. Sim, claro, claro que sim. E, portanto, esta foi uma pergunta quase... Eu sei que não foi correta. Porque... Mas é algo que tens que resolver. Não, mas eu não me importo, sabes, até porque eu percebo que, quando eu falei sobre isso, eu gosto muito das redes sociais e tudo mais, gosto mesmo, mas ao mesmo tempo também me assusta muito. Mas eu sinto que, se eu tenho um número grande de pessoas que olham para aquilo que eu faço e ouvem aquilo que eu digo, também gosto de sentir que, faço sentir que outra pessoa não está sozinha a sentir aquelas coisas que ela sente. Olha, foi por isso que eu fui fazer uma análise ao sangue, ainda pensei muito se havia de fazer aquilo ou não, mas olha, vou partilhar. Eu sou daquelas pessoas que vai, tu me tens de conversa comigo depois, que vai tirar sangue, fazer a recolha. E é isto, Ana, vai lá ao meu Instagram. Olha a minha mãe. E é ridículo, eu sei que é ridículo. Mas porquê que eu postei aquilo? É para a bocado de certeza, gente que se vai identificar com esta tristeza, que é uma pessoa de 48 anos, a suar e para tirar sangue. Pai, é ridículo, é ridículo e eu não consigo, claro que o senhor se cabe a me concentrar-se muito, mas eu estava a suar por todo lado, estava-me para rir e eu sei que há pessoas que se vão identificar com isto. Olha, afinal não estou sozinho, eu recebi muitas mensagens. Claro. Então o homem que se mete no gelo, recebi algumas mensagens, mas metes-te no gelo, mas estás disto, é uma fobiazinha. Sim, mas já viste, se tu fizeres com duas pessoas que te seguem, vão lá e vão, ok, estou, ok, não sou o único. E tu já é fixe, não é? Não sou o único. Qual é o teu medo, Tiago? Não, Tiago, não te escapas, Tiago, qual é o teu medo? O medo, já tenho muitos, não é? Não é só um, são vários. Não é? Não venhos com filosofias. Não, é verdade, o dia-a-dia, lá está o facto de teres de reinventar essa necessidade. Mas sentes essa pressão? Sinto, sinto. Eu é que é fácil para mim, não é? Pois, mas... Ou seja, é uma necessidade que eu também tenho de... Produzir? Por exemplo, fazer música, não é? Tipo, tentares superar sempre o que fizeste atrás, não é? E que às vezes não o consegues fazer e surgem-te dúvidas do porquê, será que estás a passar de tal moda, se já foi o teu tempo, se não foi. Mesmo quando são coisas novas, ou seja, por exemplo, este concerto que voltei no dia 7, há 13 anos que isto não tocava este disco, não é? Mas está super atual, meu, estou a ouvir aqui os sons. Claro, mas, ou seja, o nervosismo. E eu estive agora, no dia 24 de abril, a tocar para 40 mil pessoas em Almada e para mim é uma coisa normal. Mas este concerto, numa sala pequenina, a ver as caras ali à minha frente, um projeto que eu não estou habituado a tocar todos os dias. E estás sozinho, não é? Traz-me receios, traz-me alguns... Não tens ninguém da banda contigo, do Expensive Soul, a tocar... Tenho dois músicos, tenho o Atrista e o Atrista. Não estás completamente sozinho nesse sentido, não é? Não, cinco anos, aliás, estão uns oito músicos, sete músicos comigo. E só que é por ser uma coisa nova, ou seja, é normal, há aquele nervosismo, ansiedade, sabes, não é? Eu te digo o Expensive, estive há uma semana a tocar e para mim é o normal porque aquilo já está rodado e não tenho medos nenhuns. Aqui é uma coisa minha, sozinha, que nos Expensive Soul divido o palco com o demo, que é a pessoa que mais comunica com o público. Pois é. Eu sou mais de uma que faço as minhas partes e comunico menos. Aqui vou ser obrigado a comunicar. Isso para mim é um medo, é um desafio novo, não é? Pronto, são essas coisas... Mas isso é o drama de artista, pronto. Isso é o drama de artista e eu percebo e no dia que deixaste de ter esses dramas, que é algo que vai mal, não é? No dia em que vais para lá muito confiançudo... Ah, também acho. Sim, claro, não, faz parte sempre, mas é fixe-te a dar uma confiança, não é? E eu preciso, acho que vou precisar de rodagem para ganhar essa confiança quando estou a atuar sozinho. Sozinho. Como frontman, como líder... Sim, sim, sem o demo para puxar para o público. Pronto, por exemplo, não é? Isso é mesmo no palco. Podes ensaiar muito, não é? Não, isso, claro. Mas no palco é que tu tem um lugar de preocupar com o que é que eu vou ter que dizer no meio das músicas. Não estou habituado, estou habituado em cantar... E até construir, isto é como stand-up comedy, há aqui analogias, porque o stand-up comedy é daquelas coisas que tu só melhoras fazendo. Não há outra hipótese. Claro, pois é. Não é como, sei lá, uma peça de teatro que tu ensaias, ou um bailado, ou até uma música, se quisermos, uma música, mas a interação com o público é uma coisa que tens que fazer. É corredor. Interagindo. Não há hipótese, não é? Sim, não é. Ensaiaram, pô, agora quando estiver com o público, vou dizer isto, 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 isto. Não, depois sai tudo do lado. E ninguém reagiu, não é? E depois dizerem que custaram muito a seguir, não é? É pá, mas assim, para quem faz stand-up comedy deve ser pior ainda. Eu já fiz algumas vezes, a malta associa muito ao humor, mas eu só fiz um par de vezes, vá, mais do que um par de vezes. E correu-me sempre relativamente bem, mas eu sei o que custa estar ali no palco e... Quando já tens o teu espetáculo rodado, vá, bem ou mal, se correr mal, acupete o público, porque aquilo tem graça. Pronto, já provaste, já testaste 10 vezes, 20 vezes, se o público não riu, acupete o público, porque as piadas têm graça. Mas quem está a começar e a construir a sua rotina, o seu número, é complicado, é uma coisa que demora tempo até estar no ponto. Ou seja, eu lembro-me quando me mudei para Lisboa, eu achava que não ia ficar aqui muito tempo, achava que ia voltar para o Norte muito rápido. Mas lembro-me que quando saí de gravar um disco e as condições aconteceram, para isso acontecer, eu lembro-me de ter uma reunião com o meu manager, na altura, um técnico de luzes, que eu ia conhecer, ia montar um espetáculo, não é? Eu lembro-me de eles estarem a falar e de eu dizer... O que eu queria fazer era... Eu disse mesmo isto. Pedro, mas é possível estar tudo preto, e eu canto, e as luzes só acendem no fim. Ah! Mas as pessoas querem te ver, não sei se tens... Não é possível. Para isso comprou o disco. Não. Pois, mas é que eu fico com muita vergonha. Estática. E de repente é onde eu sou mais feliz. Não, é que tu podias ser cantor e não seres artista. Eu faço sempre essa distinção. A malta que canta muito bem não é artista. E a malta que é muito artista, mas até não canta grande espingarda. Mas como é muito artista, pá, é aquela cena do animal de palco, não é? E tem essa vocação. E tu tens, tu tens, tu gostas, tu curtes. Eu gosto muito de estar em palco. E tu também, porque já, pá, há espetáculos do Expensive Soul que são, pá, são antológicos. Vocês são, vocês são qualquer coisa de... Pá, a primeira coisa que me veio à cabeça é sempre aquele espetáculo que fizeram em Guimarães. Pá, que isso é, pá, é antológico. Aquilo é antológico. Vocês já viram imagens com uma cena? Uma cena, uma cena. Foi como é, mas é uma cena. Pá, é incrível. Pá, é lindo. É magnífico. Aquilo é magnífico. E eu presumo que, pá, aquilo estava a dizer há bocado. Mas já foram, o Expensive Soul já foram a banda da moda, várias vezes. Sim, sim, sim. E há essa pressão. Quando é que nós somos, será que vamos ser outra vez a banda da moda? É isso, é isso. É essa reinvenção constante. Mas o melhor é que há ganhos. É claro, pois. O melhor conceito que temos é o ideal. Até porque todos nós aqui sabemos que há tantas coisas que influenciam, que fazem com que isso aconteça ou não, que a música às vezes parece que não chega. Sim, é só um elementozinho, não é? Sim. É só um elementozinho. Mas agora estava a te falar de uma coisa, isso com, tocar com orquestra não é espetacular. É espetacular. Eu vou fazer agora em trié, com orquestra. Em trié? Em trié. Onde é que é trié? Trié? Trié é na França. Não conheço trié. Sabe onde é que é trié? Espera aí, que eu estou trocada. É, sim. Porque eu vou para a Alemanha, depois vou para a França também. Trié? Ok. Agora estou confusa. Ai, ajuda, eu não quero passar vergonhas. Não é este cão. Não quero passar vergonhas. Não vai chegar para este cão. Trié. Não, é trié. Para mim, a orquestra funciona como se eu tivesse a ouvir um, é um instrumento só. Sim, sim, sim. Só que levas um murro no estômago. A sensação de estar no meio de uma orquestra é uma experiência destas também, quase que saias de ti. É, é exatamente. É mesmo, é mesmo. Exatamente. Tem essa força também. É impressionante. E falhar, e se tu falhas, porque é todo um corpo que está a trabalhar para ti, não é? E de repente, não, meu, isto está tudo certo. Era agora, era agora. Era agora. Era agora. Fala aí, é agora. Fala aqui 10 minutos agora. Eu desafio-vos a procurarem uma coisa no YouTube, que se chama Danzon Número 2, do Arturo Marques. É conduzido pelo Gustavo do Damel, com a orquestra... Não podemos colocar por causa dos direitos. Danzon Número 2. D-A-N-Z-O. É uma peça, assim, um bocadinho longa de um... Não podemos colocar por causa dos direitos. Pois é, não podemos colocar. Ah, não, mas podem... Escreve aí só o nome. Escreve e depois a volta vai lá. A pessoa já vê qual é o nome. Danzon Número 2, está no YouTube. Dá para soltar, Gisela, desculpa. D-A-N-Z-O-N. Número 2. Aí está. É isso mesmo, do Arturo Marques. E isto é uma coisa sublime, porque esta peça... O Arturo Marques era um compositor mexicano, do século XX até, só que esta música reflete muito o México. Estou a fazer esta música e encontras logo... E é México. É. É México. É mexicano. Mas é com uma orquestra. Esta orquestra não é mexicana. Ok, ok. Isto é nos proms, em Inglaterra. E eles... Esta música, que é uma música um bocadinho longa, mas é uma música que passa por muitos... por muitos estados emocionais. pá, mas é uma cena, tu ouves isto em casa. Eu até gosto mais de ouvir fones, não é? Porque é... Experiência. Só se tivesse umas colunas, tipo, de estúdio mesmo fixe, não é? Porque senão... Tens uma coluna que é muito boa de voz. Mas ouvir isto, nos fones, é uma coisa... Pai, já vou ouvir isto em casa quando chegar. É muito incrível mesmo. Deixa-me agradecer ao Hugo Moreira, que deu-nos aqui uma contribuição. Muito obrigado pelos nossos cinco euros. Boa noite, Magué. Boa noite e um abraço a todos. A loja... A loja MB, quando volta, quer um grande roubo do Lorde. Pois é, que isto aqui... Não é do caraças? É. Era o meu sonho. Pá, repara, os meus 40 anos eram assim um... É daquelas coisas que acho que sente-se mesmo um Lorde, não é? Eu adoro essa palavra. No Norte usa-se muito, não é? Não há Lorde. É mesmo a Lorde, eu vou lá, tem a mesma lei para proar, eu vou lá para o nosso charuto. Bom, deixa-me aqui agora como é que eu faço esta ponte para o nosso patrocínio sobre da Twinkle. Já ouvi-me falar do Twinkle, não faço a mínima ideia do que é Twinkle, não é? Nada, zero. Twinkle, Twinkle. Não é Twinkle, é Twinkle. Mas tem a ver, é um crédito de um pescar de olhos. O que é Twinkle? A Twinkle já nos apoiou aqui numa loop, beleza? E atentem àquilo que vos vou dizer. Vocês precisam de dinheiro para uma cena qualquer. A Twinkle estava muito associada ao crédito da habitação, mas atualmente, também simula crédito pessoal. Eles têm um convênio, um acordo com entidades bancárias e eles são intermediários de crédito. Portanto, vocês colocam ali um valor, escolhem qual é o produto que vocês querem, imagina que querem para umas férias, para umas férias, imagina, umas férias, preciso de 10 mil euros para as férias maldivas, vamos imaginar. E eles fazem uma simulação automática, porque já têm estes acordos com as entidades bancárias e veem qual é que é o melhor crédito, a melhor solução para esse crédito. E não há custo nenhum. Portanto, vocês ficam logo a saber quanto é que eu pagaria se eu precisasse de um X valor para um determinado número de meses. E isto não tem nenhum tipo de custo, é completamente grátis e lá está. Se vocês querem comprar, imagina, imagina um sonho que vocês gostariam de realizar. E acabar o dado, eu fico um bocado desconfiada. O quê, o quê? Acabar o dado, eu fico um bocado desconfiada. Não, 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 mas olha, garanto que não pagas absolutamente. Quer dizer... Não tenho que pagar nada. Tens de pagar depois. Ah, não. Não, 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 mas por usar o serviço. Mas para este serviço não, para este serviço não, Gisela. Porque eles beneficiam, eles querem que as malta consulte, não é? Porque eles têm os acordos que têm com os bancos. Com os bancos, diretamente. Ok, ok. Percebes, portanto... É que eu sou feirante a meu. Pô, pô, não, não, aqui garanto que não há... Eles são os chamados intermediários de crédito. Eles só fazem essa intermediação. Isto é fixe. Então, é super, olha. Precisa-se de 35.500 euros. Sim, senhor, por 84 meses. Quanto é que isto fica? Tá. Está aqui. E eles depois, obviamente tens que entrar em contato com eles, e eles depois encaminham para a entidade bancária, mas tu não gastas nada por teres este... Esta intermediação. Analisador, não é? Analisador. É um intermediário de crédito. As ofertas de mercado. Exatamente. A melhor é esta. E depois eles também acompanham e ajudam-te em todo o jargão que é próprio disto, que o Mato depois não percebe. Eles descodificam e ajudam. Portanto, é um serviço, é um simulador de crédito, não só pessoal, como também de habitação. E muita gente agradeceu ao Maluco Beleza, porque tomou conhecimento desta plataforma através do Maluco. E aí dá, está a crédito num pescar de olhos. Tem a ver com o Twinkle. Mas está aqui um serviço para toda a gente. Olha, vou usar. Obrigada. Vale a pena. Estou mesmo a falar a sério. Não há custo absolutamente nenhum. E é quase serviço público que eles estão a fazer. e com este acordo que eles têm com várias entidades bancárias. Está aqui tudo explicado como é que eles funcionam. Não são só bancos, são entidades bancárias. Entidades de crédito, assim é que se diz. E aqui está. Pronto. Muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco. Beleza. Crédito num pescar de olhos. Vão lá. Twinkle.pt e comecem já a ver as vossas simulações de casos que vocês precisem, em função das vossas necessidades, não é? Se é para uma casa, se é para uma viagem, se é para um casamento. Está ali um casamento. Há crédito específico para casamento. Uau. Claro, as flores são mais caras. Está tudo muito mais caro. E a comida e tudo. Está tudo muito mais caro. Tudo muito mais caro. Mas tu dizes que é para casamento, as flores, já foste. Já foste. Quanto é que está a flor para o casamento? Não sei, mas os meus amigos iam se casar há uns tempos, na pandemia, e depois se desmarcaram, ainda vão casar, e eles estavam-me a dizer isso. Se dizes que é... Sim, sim. Ah, e as pessoas para o casamento ficam mais caras? Sim, sim. E depois mais pessoas começaram a dizer, não soube os dizes, diz ela. A tua mãe ia dizer que é para um enterro. Também se quer ficam caras. Ficam. Que é quase a mesma coisa, não é? Ficam, claro. No fundo é a mesma coisa. O casamento ou o enterro é basicamente a mesma coisa. Opa, eu e eu aqui. Peço desculpa, sim, sim. Não, mas é... Eu queria mesmo criar aqui a polémica, antes de irmos aqui ao gelo. Também eu, vê-lo um se não gostaste de ir a outro. Isso. Foi poeta demais. Foi poeta demais. Acho que ela está bem profunda. Olha, isto aqui é bom. Porque de facto já nos aconteceu a todos. Todos. Garanto que todos os que estão aqui, porque isto é uma coisa que todos os humanos fazem, e não só os humanos, todos os animais. Os meus dois fazem. Mas eles não têm vergonha nenhuma. Um ponto de pinás. Qual é... Não é? Não é? Qual é a melhor técnica para disfarçar que demos um pum? Já nos aconteceu de certeza absoluta. Já me aconteceu. Eu vou dizer, eu tenho uma técnica. Eu digo logo. Tu dizes. Eu digo. Antes, eu prefiro dizer antes que... Sabes? Não, mas diz antes ou depois? Depois? Olha, fugiu-me. Eu digo, olha, dei um pum. A Mata do Norte tem essa facilidade. Eu digo, olha, dei um pum. Olha, peço desculpa, olha, caguei-me. Eu digo, olha, dei um pum. Assim. Mas tu podes, às vezes ela pode. Às vezes ela pode dar puns e dizer que foi ela. Não, não pode. Mas em todas as circunstâncias, imagina, estás a ser homenageada pelo Presidente da República. E vai rasgar-me. Vai ser isso. Mas é que tu podes dizer e malta não leva ao mal. Tu podes. Tu tens esse poder. Porque a ti, com esse sorriso, é impossível. Não, mas por acaso eu concordo contigo. Há coisas que eu sinto que as pessoas do Norte, por causa do sotaque... Estão mais à vontade para isso. Podes. E tu? É igual. Também dizes. Ups. É pá, eu não... Ups. Já ninguém diz ups. É só na banda desenhada. É só na banda desenhada que tal não fez. É pá, eu vou dizer qual é que é a minha técnica. Agora já vou denunciar muitas... Pá, mas é tentar arranjar uma maneira de fazer... Por exemplo, eu vejo aqui... Barulho. O que é que foi isso? É, porque estava aqui a bater. Há bocado foi... Mas agora... Mas sei o que é que foi isto. Faz-te barulho. Começa a fazer barulho estranho. Começa a fazer algum é parecido com um pum. Se passa. Se passa, olha, é um barulho estranho, como há bocado parecia um pum. Já... Pá, juro que já fiz isto. Tipo, rasta-se em corpo. Qualquer coisa... Ah, eu acho que também já deve ter feito esse também. Olha, isso parece. Mas, regra geral, digo sempre. Depende muito do... Não, mas há momentos em que se percebe... No avião, às vezes eu não percebo. Estou ali e, de repente, sinto um cheiro à vida. Ah, mas o cheiro... O cheiro nunca denuncio. Sim, alguém já se rasgou aqui. Eu, às vezes, faço por... Pá, olha, dá para a piada, fico assim. Exatamente. Oi, oi. Olha que é eu. Eu gosto... O que é que eu desanguei? Pera, em algumas situações eu gosto de anunciar. Até saca-lhe. Agora... E dou um tiro... Oi! Mas estou a anunciar, né? Agora digo-te uma coisa, não há... É uma coisa que quando acontece... Imagina, estou aqui a discutir contigo. Estamos a ter uma conversa séria. E se acontece, já foi. Eu... Perdes a credibilidade. Não, eu morro a rir, não aguento. Perdes a credibilidade. Não aguento. Não aguento. E alguém que cai, por exemplo. É a mesma coisa também. Tu rires que as pessoas caem. Oh pá, não me seguro. Eu não consigo. Eu... Eu... Eu tenho pena. Tu rires que as pessoas caem. Eu rio, mas é aquele nervoso, tipo... Quando o meu avô faleceu, eu tive um ataque... Eu estava com um ataque de riso na cerimónia, na missa, não é do enterro. Eu estava com um ataque de riso, mas é de nervos. Isso acontece muito. Muito, 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 muito. Ah, mas isso é... Eu ao tirar sangue, também fiquei com... Estava nervoso, não é? Eu só fico... Mas quando cai alguém, eu não consigo rir. Pera, não consigo rir. Não consigo rir. Fico sempre a pensar que se fosse eu, não ia curtir. E se quer a pessoa... Eu rio-me se caio. Na televisão, às vezes, há aquele produto do televisivo, não é? De malta a ter quedas. Eu não consigo. Eu sempre... Grande parte daquela malta aleijou-se. Há ali braços partidos. Claro. Há ali cabeças partidas. É lógico, mas se eu vejo alguém a queira, eu vou logo, logo ajudar. Mais a rir, mais a rir. Mas estou com aquela coisa de segurar o riso. Não, estou com a segurar o riso. Estou assim. Então, quanto... Então, está tudo bem. Mas fico... É de nervos, sabe? Pois, mas eu não ia curtir. Que é isso. E vi-se-me a Gisela... Então, Rui, estás bem? Estás bem, Rui, estás bem? E eu estou desfondido. E eu... Com braços partidos. Mas eu ouvi isso. Mas eu sou muito ativa a ajudar. Há os tipos de... Sim, sim, sim. A rir, ao mesmo tempo. Mas ajuda-te. Aqui há uns tempos e eu no carro com uma amiga minha. E ela diz assim... E estava a mau tempo. Sim. Mas estava uma senhora no chão, assim. Mas no chão, tipo, aqui era o passeio e aqui já era a estrada. Tinha-se balda. E ela, mas a senhora estava assim... E ela, assim... Então, o que aconteceu ali? E eu olhei e eu, assim... Para chover, portanto, ela não está ali a apanhar sol. Ela malhou. Malhou. E era uma senhora, valhinha. Saímos do carro, fomos lá ver. A senhora está com... A vizinha depois veio ajudar também. A senhora está com o Alzheimer. Já com a Anca partida, eventualmente... Então foste de casa. E tu riste? Não, não morri muito. Ah, vá lá. Mas estava com aquele... E eu te riste muito? Não, mas no carro ainda... Eu não consigo. No carro ainda... Não, não sou, não sou... É, pá, eu não sou capaz. Foda-se, mas... Não sou capaz. Se uma pessoa era assim... Me riria... Ah, está tudo minha. Está fecha aí. E vazava. Ah, já fuleste a única toda. Mas não, não, não. E eu rio-me no carro, mas depois até quando saio do carro para, tipo... Sim, sim. A senhora, tipo... Então, vamos lá. É reativo. O teu riso é um riso reativo. Sim. É de uma reação. Sim. Olha, é impressionante. Faz um síndrome de Tourette. É impressionante. Está-se a aproximar o momento em que eu vou para ali. Já não estás a rir? E eu estou a começar a ficar nervoso. É normal. Sim. Ou não. Depende. Pior. Estava a pensar nisso. A FFV é pior. É difícil. É um bocadinho. Troca por curiosidade, tipo... Ah, é impressionante. Não vai ser hoje. É impressionante. Mas vais fazer uma bomba ali, assim... Não vou fazer, não. Vou entrar com muita dignidade e espero sair com igual dignidade. Estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar. Estamos, estamos... Exato, é hora. É hora de fazermos o... Há estudos que mostram que depois dos 45... Ainda dá-me confiança. Não, a performance é muito melhor. Estás a brincar? Mas ele agora vai fazer. Não, estou a brincar. Ele vai ter que fazer outra vez aquele exercício da respiração antes de entrar? Não, não. Já funciona. Já funciona. Ah, ok. Eu pensei que tinha que se fazer sempre. Não, vamos fazer alguns, mas não aquele. Então bora. Querem ver isto? Óbvio. Bom, então é a terceira vez que vou fazer isto. Queres ver a temperatura que está a água? Ou isto é... Como é que sabe, não é? Estou dentro de um estado de grau. Olha, podia estar menos dois. Menos dois estava sólida. Está excelente. Pois. Está excelente. Certo? Está mesmo no limiar do gel. Se tivesse sal dava para aguentar temperaturas negativas. E pai, é agora tão ansioso. Sim, mas agora já sabes que vamos fazer alguma preparação antes de entrar. Não, está no bom. Já fizeste e tudo. E depois sabes qual é que é o teu principal aliado, não sabes? A tua respiração, não é? Principalmente vão acontecer duas coisas. Que é, o teu sistema simpático e o teu sistema nervoso simpático vai entrar em ação. Que é tipo este... Vocês lembram-se do corpo humano? Que havia aquele senhor de barbas, não é? Sim. O senhor de barbas vai dizer assim, este tipo passou-se, este gajo agora passou-se, foi-se meter no gelo. Exatamente. E então ele vai dizer assim, pá, pessoal, ele, pá, por algum motivo meteu-se no gelo, portanto é preciso fazermos cenas. E quais são as cenas? Trazer o sangue para as zonas mais importantes do corpo, pá, deixa lá os pés, os braços, as mãos, as pernas, é tranquilo porque nós sobrevivemos bem sem isso, agora não sobrevivemos bem sem coração, sem pulmões, sem rins, sem cérebro, portanto isto é que é preciso garantir. Então o sangue vem todo para aqui. E tu vais tranquilamente deixar que o teu sistema nervoso trate dessa cena toda para ti. E sabes que ele já sabe fazer, já lá estiveste, portanto ele sabe como é que vai fazer isso. A tua função é, mentalmente, tu mares e conectares-te bem, tu mares bem consciência da tua respiração. Porquê? Porque vai estar através da respiração a ativar o parasimpático, que é... E então o senhor de barbas vai dizer, para lá, por um lado isto está frio para caraças e vamos ter que aquecer, mas por outro ele parece estar calmo. Olha, olha, ele está a respirar como se estivesse calmo, porque se ele estivesse muito nervoso, se fosse mesmo para sair daqui e pôr-se a correr em direção ao carro e só parar em casa, ele estaria tipo... que seria aquilo que seria normal quando nós entramos dentro do gelo. Mas como tu já sabes como é que isto vai acontecer, tu vais inicialmente, tens aquele choque, normal, não é? Porque aquilo está a ferir, de facto está a ferir. O teu corpo está a 36, não é? 36, 35 e tal, sei. Exatamente. Imagina, imagina, é um roubo de Lorde, neste momento o meu corpo está dividido. A tua temperatura é de Lorde, neste momento, e tu vais só dizer assim, ok, vamos aceitar o desafio, vais para ali, ele vai fazer o que tem a fazer e tu vais fazer o que tens a fazer, que é conectares-te, depois com a tua chama interior. Não é que lembras-te como é que te fazes para... Imaginas uma chama interior, imaginas, cada vez que tu a expiras para uma chama, o que é que acontece? Quando expiramos para o fogo, aumenta, não é? Estás a aumentar, fazes assim uma metáfora, gira também com isso, uma boa intenção, pês para ali, conecta-te com uma boa intenção e depois chegas lá, conectas-te com o teu frio, com a tua respiração e relaxas. Já sabes como é que é? Vamos fazer um bocadinho de Ors Dance, só uns minutos. Quer explicar o que é que é isso? Ors Dance é um dos exercícios preferidos do IMOF, é um exercício que ele faz sempre para, quer para antes de entrar no gelo, porque entrar no gelo tem três momentos, não é? Temos a primeira fase que é a preparação, antes de entrar no gelo, temos a segunda fase que é dentro do gelo e temos a terceira fase que é recuperar depois de ir ao gelo, que é tão importante como as outras duas. E para recuperar nós deixamos que o nosso corpo volte a adquirir a temperatura certa, gordura castanha, tudo em funcionamento e que o corpo volte por si próprio a retomar o seu equilíbrio, ok? Vamos lá? Então vamos. Eu não gosto muito de fazer o Ors Dance, mas cá. Não gosto, podes trocar-me para o Ors Dance. Porquê que o Ors Dance é bom? O Ors Dance é bom porque... Porque os nossos maiores grupos musculares estão aqui, não é? A perna. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, foi, estás a ver, depois dos 45 decidi fazer um Iron Man, portanto, tive que trabalhar nisso, estás a ver? Portanto, Ors Dance... Porquê esta posição? Olha lá, ria-se. Não estou a rir, estou nervosa. Não, isto está a ativar aqui os seus maiores grupos musculares. Os nossos maiores grupos musculares. Depois dá aqui uma ideia de dignidade, não é? Estamos aqui, parece que estamos assim assentes. Para nós homens que temos assim que puxar o rabo um bocadinho para trás, às vezes fica assim meio... Ah, e tal, não sei, mas tu sabes, tu sabes já, eu já te vi a fazer, já vi fotografias e tudo. E depois, fazer aqui um movimento, assim, para um lado e para o outro. É agora que eu te proponho que então que te conectes assim com uma boa intenção, vês dentro do gelo, e isso mesmo, apanhas já a tua respiração, e isso mesmo, conectas-te bem com isso, com aquela ideia de chama interior. Tu sabes que este momento pode ser o que for, mas é um momento em que tu te preparas para ir para um desafio, não é? Preparas-te para ir para um elemento de stress. Estes movimentos não é tipo tai chi também? É, quase todos estes orcetenses estão associados a quase tudo o que é artes marciais, que trabalham muito este tipo de movimentos. Ali de madrugada, assim, tipo sete da manhã, tens um monte de senhoras ali na casa. Já sabes, oh Rui, quando estiveres lá dentro, conectas-te com a respiração. Com calma, acalmas tudo, deixas que o choque aconteça inicialmente e depois acalmas, ligas-te com a tua respiração, principalmente a tua inspiração. Isso mesmo. Tu já sabes fazer isto. Vamos lá. Tu já sabes que para entrarmos na água com gelo é tudo nas calmas, não temos pressa para nada. Certo, Rui? Não temos pressa para nada. E o que eu te vou propor? Vou te propor que subas aqui em cima. Isso. Três respirações, só para conectares bem. Isso mesmo. Vou te dar a mão só para garantir a segurança. Isso mesmo. Boa. Boa. Devagar. Devagar. Devagar e sempre a respirar. Respira, 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 respira. Respira, respira. Isso mesmo. Boa. Isso mesmo. Isso mesmo. O teu corpo já sabe lidar com isso. Deixa só que ele faça exatamente aquilo que ele tem para fazer. E tu conectas-te com a tua respiração e mantens-te nesse estado. Isso mesmo. Como tu já sabes, isto não é luta. Isto é entrega. É só frio. 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 O que é isso? Já sabes que é a partir desse ponto Que podes aceder a todos os teus recursos Está aí tudo E o teu corpo sabe como é que há de lidar com estes desafios todos Isto é apenas uma bela metáfora para a tua vida Podes abrandar o teu ritmo cardíaco Podes abrandar o teu sistema Isto Isto E até tem assim um toque espiritual Mais assim a sítios diferentes É uma bela viagem interna Porque nós a partir do momento em que encontramos ali o conforto Depois vamos a sítios bem diferentes Estamos habituados a isso Dá para ver na cara dele a dado momento ele ficou Ok agora estou só aqui E a parte pensante Aquela cena de o que é que vai acontecer Porque é que não sei o que Isso desliga tudo Desliga praticamente tudo Porque aqui estamos só com o nosso tronco cerebral A parte reptiliana mais ativa Para nos manter a salvo E a única parte que nós pedimos conscientemente É foca-te na tua respiração Só respiração Foca-te na respiração Para dares indicação ao teu sistema nervoso Que está ok está controlo Eu estou em controlo Que é para ele confiar Mas ele está ali há muito tempo já Está há três minutos Nós falámos anteriormente E ele ficou decidir quando é que Acha que está bem Quando ele achar que está bem Nós saímos Neste momento eu posso fazer isto com o Rui Porque ele já conhece esta sensação E já esteve Ele até já teve cinco minutos na água Portanto Eu decidi fazer isto Para dar uma forma de justificar É porque saís e perdes o foco E depois o frio fica maior O corpo fica imediatamente mais frágil Perde aquele controle Não podemos fazer alguma coisa assim Deliberadamente Se o corpo começar a tremer Tranquilo Não é o caso Eu sinto as mãos frias Muito frias Quase insensíveis Normal Porque o sangue está a vir daqui Para a tua zona de cor Está-te a proteger Vamos fazer os cinco Estamos a vinte segundos A seguir vem o Tiago A seguir vem o Tiago Esta é a parte mais caricata Eu queria fazer isto regularmente Só que não é fácil Não A logística disto é tramada Sim Tens outras formas Primeiro não tens que fazer isto regularmente Para tirar os benefícios Há quem faça com arcas Arcas congeladoras Há agora também Umas banheiras Que arrefecem a água Não tem essa sensação do gelo Mas arrefecem a água E a água frica É fria Há temperaturas muito baixas Cinco Estás bem? Fazer tipo com arcas figuríficas Arca congeladora Tens de ter algum cuidado Tens de vedar aquilo bem Tens de ter algum cuidado Para desligar antes de entrar E eu vejo E se eu não conseguia fazer Fazer mais rápido isto Sim É assim O ambiente não é bem igual Não é? Isto assim é agradável E as arcas Já vi muitas séries e filmes Em que aquilo que fez ser Depois ele ficou lá dentro sozinho Ninguém ia lá ajudar Depois de calhar este espetáculo Eu posso dar aqui mais 10 minutos Mas se calhar era Já 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 fizeste mais de 5 minutos Já Não vais com calipo? Sim, com muita calma Com calma Tudo com calma Devagar Deixa-me ir aqui e buscar Só para tirares assim a água Não está mais frio do que Não, é só mesmo por causa da água Aqui para Para o estúdio De resto não é nada Nem sequer Então é mais importante Como ter estado lá E a preparação É recuperar-se O que é que nós fazemos normalmente? Normalmente 3 vezes O tempo que lá estivermos Mas desta vez podemos fazer 10 minutos Alguns minutos de aquecimento Só para tu sentires o teu corpo É importante que O que é que pode acontecer Se ele agora não recuperar bem? O sangue está mais aqui Não é porque veio protegê-lo E saiu das extremidades Se ele agora colocar alguma coisa quente E fizer como se Ok, agora já está tudo bem O senhor das barbas Não é? Lá em cima fica assim Ok, pessoal Parece que está tudo bem Tudo aos seus funções Normal E começa-se a misturar o sangue Muito rápido E pode criar uma coisa Que se chama after drop Que é de repente Começa a tremer E ele a seguir Se calhar vai querer ir dormir E não é fixe estar na cama Antes de dormir E estar todo a tremer Não é? Portanto O mais importante disto É criar uma boa experiência Em segurança Claro que não existe Aqui nenhuma ciência Existe uma preparação Importante antes Existe algum cuidado Quando se está no frio E existe o cuidado De se recuperar Bem depois também Tirando isso O método tem protocolos Muito específicos O método do IMOV Tem protocolos muito específicos Cada pessoa é uma pessoa O Rui desde cedo Ele a primeira vez Que me disse Ele me enviou-me uma mensagem A dizer que Olha, quero começar A tomar dos frios E passado três dias Estava lá no tal lago Na Serra da Estrela E a Rui disse Olha, ele já está no lago Há pessoas que têm maior desafio Mas também conseguem lidar Exatamente como o Rui está a lidar aqui É mais uma É mais chegar ali E parar de lutar Dizer ok, isto é só frio Claro que também não é aconselhável A pessoa Agora vou-me meter num lago gelado Só porque sim Sem saber o que é que pode acontecer Sem saber Sem conhecer quais são as reações do corpo Sem estar acompanhado Eu tenho sempre algum Tenho sempre algum cuidado Que as pessoas Não precisam É óbvio que se vierem fazer um workshop Dos meus Ou fazer um workshop Com algum instrutor certificado Do método do IMOV É melhor Porque têm os protocolos Sabem como é que é Sabem o que é que devem fazer Também podem obter a informação sobre isso Agora façam sempre De uma forma gradual Não exagerem Informem-se Informem-se antes Sabem o que é que estão a fazer Para depois Então poder ir em segurança Já estou a aquecendo Já estou a aquecendo Malta, muito obrigado Eu não sei para qual é a câmera É que está aqui Estou bem? Não estou a tremer? Estás bem? Boa Estou fixe? Claro Muito obrigado Ricardo Obrigado Palavidas Zé Léo Muito obrigado E o que eu espero estar ao convite Muito obrigado E voltando-nos na próxima quarta-feira Que poderá fazer instrumentos Continua Continua Voltamos na próxima quarta-feira Para mais um Este é um Para mais um Lucas de Jesus Show Muito obrigado Malta Tchau Obrigado Sozinho Tanto na croma que eu sou Lá para isto Faz em grande Faz em grande E agora começa a aquecer o corpo É na croma Porque estes músculos são ativados Isto começa a ativar E ajuda-te Ajuda-te a recuperar Já matiu-me a recorre Não era só Mas estou Estou-te a me sentir mais quentinho Com licença Experimentem por aqui a mãozinha Durante dois minutos Ou ouvindo o que seja Alguém tem desafios Por exemplo Nas maus Porque as pessoas A maldentada E querem fazer Ora 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 Sim Ei O que é isso? Ah anda 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 vais primeiro Após o copo Isto és capaz Após o copo Anda Estás capaz Mas lá dentro Mas lá dentro Põe-me Agora quando começar a ficar frio Imagina que Que é tipo de que ireste Já está Está do lado Imagina que fazendo Viver calor Paz mais Ok Calma Calma Respira 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 Calma É só água fria Nas maus É só água fria Nas maus Calma Tu não vais morrer Isto é só o sangue assim Não, não, não Não é um bom dia Para fazer Ok Pronto Pronto Pode não ser o melhor Naquele dia Que vai-se Boa 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 Obrigado.